Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí O meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí O meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí O meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho pra não perder nenhuma novidade É a socialização E até se inscreve no canal E ative o sininho e no canal